Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez novamente aqui em Minecraft com as formiguinhas. Fala aí, excelência gamer. Eu ia fazer voz de formiga, mas larga a mão. Fala, pessoal. Beleza? Como que é a voz de formiga, que eu não sei. E aí, pessoal? Fala um oi aí, Phelps. E aí, galera? Phelps faludo. Fala aí, Mike. E aí, pessoal? Tá ficando? Ah, ó, Mike. Fala igual formiga, seu arrombado. E essas formigas com dor de barriga? Você tá falando? Fala aí, Sam Formiga. Fala, galera. Beleza? Então é isso aí, galera. Vamos lá. O que é isso? Você me deu um monte de cocô, seu arrombado. Bom, seguinte, galera. Eu tô sem material nenhum. Tô sem árvore. Tô sem torre. Tô sem porcaria nenhuma. Eu vou seguindo aqui a galera. E vamos tentar fazer algum material, alguma coisa, né, galera? Porque, puta, tá precário o negócio, hein? Tá difícil, cara. Aqui, pera, pera. Não destrói. Ai, mata. Ô, Mike. Tocha, tocha, tocha. Eu com algumas ferramentas suas aqui. Você morreu. Opa! Joga na mão aí, mano. Pronto. Oh, aí sim. Tem esqueleto aqui. Tem esqueleto. Ai, meu Deus. Mano, eu vou pegar a terra. É isso. Tem um osso aqui, mas eu vou usar aqui na árvore. Ei, usa aí, mano. Tomara que dê certo. Vai dar sim. Cara, essa madeira fica a diferença, hein. Ui! Eu tô... Boa! Ai, buguei! Ai! Ai, não cresceu aí, mano. Quebra aí, quebra aí. Ih, não tem machado. Nós usamos osso. Eu tô quebrando aqui capricareta. Não, não vou quebrar capricareta, não. Vou gastar, não. Oba! Árvore! Viu, eu vou fazer umas picareta de pedra pra gente. É, mano. Eu tô precisando, sabe mesmo? Ah, eu consigo fazer aqui, ó. Deixa eu fazer aqui pra vocês. Porque é bom usar essa madeira por enquanto pra fazer carvão. Porque não tem carvão aqui nesse mapa. Não? Não tem carvão. Por isso que tem que fazer tudo carvão de madeira. Ô, eu sou... Mike. Oi. Você tem mais bone meal aí? Não tenho, cara. Ó, tá. Deixa eu aumentar o brightness aqui que o pessoal pediu. Ó, eu coloquei aqui, ó. Quem que quer uma picareta aí? Ai, já tá. Cliquei pra desconectar. Aí. Alguém quer uma picareta de pedra? Eu não. Viu o que? Então, eu coloquei aqui no chão. Fiz aqui no chão, ó. O que? Matei uma traça aqui, cara. Pô. Tá na cena ainda? Parece que sim. Tá, tá na cena, sim. Deixa eu colocar outra, então. Deixa eu colocar duas tochas. Alguém pega aqui, ó. Tem um ovo aqui. Vamos jogar pra ver? Ah. Tava choco, mano. Eita, cara. Quanto barulho. Será que tem aqui embaixo? Tem outro aqui embaixo, Fabio. Vamos subir por aqui. Nossa. Ah, não pode quebrar esse spawn não, véi? A gente pode... Ah, mas é de traça, né? Traça, não, véi. A gente vai precisar pra nada. Ai, meu Deus. Eu vou quebrar esse troço aí, mano. Não, o de traça pode sim. O de traça pode. Não vai precisar pra nada. Ah, valeu. Bom, aonde que tem pedra? Nossa, tem mais uma aqui. Então, a gente tem que começar a descer. Vai, velho. Lá no fundão. Nossa. Lá no fundão? Cuidado. Tá, vou vir por aqui, então. Quebra, quebra, quebra. Eu também vou com você. Cadê você? Tô aqui, ó. Mata, 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 mata. Ui. Já é um. Aê, boa. Ui, quase morri, véi. Peguei as suas coisas aqui, Sam. Tem uma escada aqui, véi. Valeu. Por que que... Cuidado, cuidado. Mas aqui não dá pra descer, não. O seguinte, galera. Vamos todo mundo ficar junto pra fazer uma escada gigante pra nós descermos pro outro nível, cara. Sim, a gente tem que começar a descer por aqui. Não fica cada um fazendo uma coisa, não, que não dá certo, não. Tem Enderman por aqui. Tem. É, estupramos. Cadê vocês? Cara, eu vou colocar uma tocha aqui, ó. Se alguém quiser quebrar depois pra pegar, precisa de boa. Esqueleto, esqueleto. Aonde? Nossa. Estupramos, esqueleto. Opa, tem um spawn aqui, ó. Tem tocha? Eu tenho. Ah, de traça. Traça pode quebrar. Ah, não, esqueleto. É esqueleto. É esqueleto. Não quebra, não quebra. Pronto. Eu acho que por aqui não dá pra descer, não. Cuidado, cuidado. Tá funk, mano. Tem um monte. Desce aí. Dá licença que eu tô com espada. Vou dar um TP no Mike aí. Pronto. Repo, repo. Boa. Vai colocar tocha aqui. Alguém mais tem tocha aí? Eu tenho duas. Tá, beleza. Fica com elas aí. Isso, faz escadinha assim mesmo. Vai fazer pela parede que é mais fácil. Pra vocês verem como a gente tá num aquário de formigas, né? Aquele, tipo aqueles experimental de formigas. Olha só a cama da pessoa lá, ó. Tamanho que é. É. Olha o tamanho da estante de livro. Cuidado. Escreeper. 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 Quase cair. Nossa, o céu caiu. Nossa, o céu caiu. Foi mal, cara. Tá. Que ajuda aí. Tem muito de bloco aqui. Ó, tem mais um Creeper ali. Cuidado. Tá só na sprayta ali, ó safado. Ó, vou chegar bloco em você, ô Mike. Beleza, valeu. Nossa, deve ter um spawn de Creeper ali. Pega. É, não duvida. Ah, pegou. Deixa eu fazer aqui. Coloca a tocha aí, ó. Silêncio. Tá. Não dá, cara. Vai ser na parede mesmo. Isso. Boa. Ó o Creeper aí. Pra cá, pra cá, pra cá. Cuidado, cara. Cara, esse mapa aqui é hardcore, hein, velho. Caracas. Esse é bem hardcore. É, mas... Coloca a outra agora, Fabio. É difícil ser uma formiguinha, velho. Tá louco. Beleza, ó. Como diz o meu irmão. Nossa, olha ali em cima. Olha ali em cima. Ai, caí. Droga. Ué, Enderman, Enderman. Foi no shop. Ué, Enderman. Olha ali na cara dele, fodeu. Ué, Enderman Albino. Morri. Vou morrer, vou morrer. Sobe aqui, sobe aqui. Nossa. Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. Aquilo é um... Ah, não é possível. Creeper, Creeper. Nossa. Obrigado. Um spawn de Enderman Albino? Sério? Não, não. Albino é porque buga a textura. Ah, tá. Sobe aqui, Sam. A gente tem que fazer mais tocha antes de continuar. Cara, eu tô morrendo de fome, cara. Então, vamos subir, vamos subir, vamos subir. Como diz o meu irmão, quando chove, as formigas colocam o capacete amarelo e saem gritando, Emerge, 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 Emerge. Nossa. Como? Opa, acho que eu vou pra lá. Nossa, aí, buraco. Bom, beleza. Tem barulho de traça ainda, cara. Tem alguma árvore que nasceu aqui, será? Ahn, ainda não. Poxa, chegamos numa área bem iluminada aqui, hein. Não, nenhuma das duas, cara. Ah, peguei o osso. Deixa eu usar bone meal aqui. Boa. Ahn, deixa eu ver se eu tenho madeira. Nossa, cara, alguém pegou mais osso de... Eu tenho. Porque eu usei todos aqui, não... Não tenho, não tenho. Mentira. Nossa, ninguém tem osso? Eu não tenho. Achei uma árvore de cogumelo. Ah, aqui, ó. Beleza. Ah, sei lá, vai... Alguém tem um bloco de madeira refinada pra me dar? Aqui. Por enquanto, não. Eu tenho aqui um pouco. Vou conseguir fazer o resto, ó. Beleza. Boa. Oh, mas me consegue uma espada se der, cara. Achei um spawn. Tá cheio de bolo aqui. Bolo? Bolo. Que louco. Bolo? Bolo. É bolo? É bolo, Galiz, não é essa? Boa, se eu não vou chegar aí, hein. Beleza, ó, eu vou descer. Peguei tocha aqui. Tô com oito tochas, dá pra gente descer de volta. Oh, spawn a aranha. P.P. na gente. Spawn a aranha, a gente quebra? Melhor não. Oh, 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 oh. Ai, meu Deus. Ah, aqui. Aranha-aranha. Nossa, quase morri. Uh, muita pedra aqui, velho. Oia. Ai, meu Deus. Tá rolando, velho. Spawna, respawna, respawna, respawna aqui, respawna aqui, respawna aqui, respawna aqui. Puta, cara, eu vou ter que comer, velho. Boa. Tô com meio coração, foi mal, eu tenho que comer. Mata aqui, mata aqui, mata aqui. O que, mano? Isso aqui ainda é Cave Spider, não é? É. É o que dá poison. Olha lá, tem um cogumelo, vocês viram já? Oh, ferro. Sim, sim. Ferro? Ah, achei ferro também, achei ferro. Pega o máximo de pedra que conseguir pra gente subir com ela. Tá. Tô pegando bastante, ó. Boa. Aí, finalmente, cara. Hoje, hoje progredimos, hein? Pra caramba. Hoje. Só até agora. Ih, tem mais aranha aqui. Boa. Eita. Aí em cima? Aham. Tava surgindo ali, não sei da onde. Tá, deixa eu subir, eu tento contar, deixa eu ver se... É... Olha, sabe o que a gente acha que a gente podia fazer com esse ferro aí, se der? Faz um balde, cara. Pra gente poder fazer uma fazendinha de trigo, cara. Tá feia a fome aqui, hein, man? Eu também acho, eu tenho bastante trigo aqui. Semente. Ou não sei, né? E aí? É, eu também acho, é uma boa sim, cara. É, porque a gente achou já dois lugares que tem água, então dá pra pegar os dois e fazer a fonte infinita. É, aí já era. É só progredir. Aqui tem areia, hein? Beleza. Ih, muito ferro, cara. Muito ferro. Opa. Deixa eu ir aí. Tô indo aí também. Hum, eu tenho que iluminar aí, hein? Cadê areia? Nossa, tem muito ferro mesmo, cara. Cadê o ferro? Ah! Aqui. Ai, caí na areia aqui. Droga. Pronto, o último é uma tocha. Achei a areia e aquele é arenito, acho. Ó, eu tô pegando mais pedra ainda. Ah, abriu ali. Agora ilumina. Eu tô quase com um pack de pedra completo já, quase. Beleza. Eu tô bem na base do formigueiro. Tá lá embaixoão? Lá embaixoão. Bem no vidro. E o cogumelo, pode quebrar? Pode sim, pode sim. Que vai, vai, vai cair cogumelo. É bom a gente levar ainda. Ah, não, pera. Tá caindo, não. Para. Alguém tem machado? Caiu algum cogumelo? Eu tenho machado. Eu tenho machado. Eu tenho dois vermelhos. Caiu vermelho? Caiu. Quantos? Dois. Dois. Ah, tá. Beleza. Pode quebrar então. O machado cai mais? Vai mais rápido, mas eu não sei se cai mais. Acho que não. Só vai mais rápido mesmo. A chance é a mesma. Ah, sim. Nossa, nasceu um esqueleto lá fora, ó. E aí, rapaz. É, por que que... Oh, não, esqueleto... Nossa, é um esqueleto formiguinho. Vamos subir. Vamos subir de volta lá. Vamos. Cadê você? Eu tô subindo já. Aqui atrás. Porque a gente tem que fazer mais tocha e tal. A gente, ó, progrediu bastante aqui. Joga. Sim, agora o formigueiro é nosso, véi. É, mano. Dominamo, dominamo. As formigas quando se unem, véi. Só esqueceram de fazer uma escadinha pra gente aqui, né? Pera aí. Ô, não pode quebrar esse spawn de... Aranha, não? Não, melhor não. Não, não tem chance dela nascer. Colocando tanta tocha assim, não. Aqui. Aí. É. Vai, coloca esse, né? Boa. Beleza, tem escadinha aqui agora já, né? É, a gente já fez a maioria das escadas. Minha nossa, quanto Enderman branco, véi. Não, pra lá a gente não fez. Ah, ali, ó. Porque a gente caiu. Um arreio zumbi. Deixa eu ver. Fazer a partir daqui. Ah, spawn deles. Vou fazer uma pra cá também, então. Vai. É, fazendo pelo vidro esse, vence. Errei. É melhor, é, tá certo. Errei. Errei a contagem aqui. Achei, acho que é a headstone ali. Boa. Tá te atrapalhando aí? Pode ir, não. Pode ir. Opa, fiz errado ali. Mas depois eu conserto. Ah, desse lado já tá quase feito, Fábio. É, mas é bom fazer dos dois lados. Porque daí fica, qualquer lugar que quiser subir, pode subir, tá ligado? Aê, cresceu o árvore desse lado aqui. Tem que fazer uma, mas, uma ponte. Ali em cima. Cheguei. Cheguei no lugar nem. Deixa eu quebrar aqui. Bom, deixa eu ir com vocês aí, porque eu fiz cagadinho. É, tinha que fazer essa ponte, eu vou fazer ela agora. É, só porque a gente tem que descer pra passar, né? Sim, sim. Boa. Não faz muito, muito grande, porque senão escurece embaixo, tem que ficar enchendo de tocha embaixo também. Tá, fazer uma só aqui no canto, já era. Ah, depois a gente aumenta. Eu tô com teia, às vezes, se funcionar pra alguma coisa. Não, é, fica com ela. É bom fazer um baú, cara, e ir guardando os itens, cara, porque toda hora a gente morre, né? Sim, é bom mesmo. Só descer com o que é o necessário. Aê, peguei duas saplings. Beleza. Eu não peguei nenhuma. Eu peguei cucumela, que eu vou deixar aqui no chão. Nem tem como. Não, tem que ficar no escuro. Cheguei. Opa. Plantei os dois. Alguém faz um baú aí? Eu faço. Boa, eu vou cozinhar ferro. Eu também. Beleza, só colocar madeira ali, mas... É, isso que eu dou. Tá, eu tô com quatro madeiras brutas. Então, aí que tá, agora a gente tem que se organizar. A gente não tem mais tocha. Eu vou colocar madeira no baú. Com a madeira bruta, a gente faz tocha. Porque já que não tem carvão... Beleza. Deixa ela aí. O que que vai fazer com esse... É, faz uma picareta de ferro. Aí alguém fica com essa picareta de ferro. Se a gente achar diamante, a gente puxa essa pessoa. Tem lá diamante, já vi, cara. Então, beleza. Alguém tem cana? Ah, tem junto com as vacas. Boa, Alan. Oi. Eu e você, a gente podia ficar encarregado de começar a fazer a fazendinha, cara. Sim, sim. É aqui, Alan. Aqui tem a... Eu achei aqui, ó. Tem a água também. Você tem que fazer a fonte de água infinita, né? Sim, sim. Faz um arador aí, ó. Já começa a arar a terra. Vamos plantar tudo aí. Tem um monte de semente aqui, velho. Beleza, eu já peguei aqui também a... Aqui, ó. Cana? Ó. Bora lá, então. Silêncio. Oi, Sam. Valeu, 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 valeu. Aonde que você quer fazer a fazendinha? Aqui no meio? Qualquer lugar, cara. Pra gente poder... Bom, pelo que eu vi lá numa screenshot de um cara lá, ele fez uma fazenda gigante descendo assim, ó. Sabe? Igual a escada. Ui. Sei, sei, sei. Mas é melhor a gente fazer reto, cara. E o negócio, cara, é ter pão infinito, porque, cara, a gente tá com muita fome, cara. Muita fome mesmo. Ó, então eu vou fazer o seguinte. Pão, se a gente achar batata, planta batata, sei lá. Ô, Alan, você vai pegar lá a fonte de água ou o que é que eu faço? Se você puder fazer, eu vou preparar aqui o terreno pra... Ô, Alan, vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó, a fazendinha. Ó, onde tem um buraco aí, ó. Pode quebrar aqui. Tem quatro ferro prontos. Alguém vai precisar, porque eu vou usar três. Ô, ô... Excelência. Ah. Desce aqui, ó. Deixa reto aqui, ó. Faz aqui embaixo. Bom. Aqui onde eu tô. Deixa reto aqui, ó. Faz aqui. Caraca. Nossa. Aí, onde você tá? O que que é esses buracos aqui? Só deixar retinho aqui. Eu tô pensando em fazer aqui, ó. Aonde? Aqui onde eu tô, aqui em cima. Vem, Alan, vem, Alan. Vamos continuar aqui, ó. Vem cá. O duro é a água. A água ia ficar escorrendo, não ia? Ou não? Não, eu só coloquei pedra. Eu coloquei pedra aqui, assim, ó. Tipo... Aqui eu já tirei água. Vai abrindo tudo aqui, ó. Pode ser. Pode ser. É porque fica no meio do caminho, então faz de um lado só. É mesmo, vai ficar no meio do caminho. O que? É daí a galera pisa, daí estraga, né? É, então. Por isso que eu tô falando. Se você deixar lá embaixo... Não, mas quem tiver que passar, passa aqui, ó. No canto, ó. Pode ser. Quem que lembra onde que era a outra fonte de água que tinha? Ih, não lembro, não. Era bem mais fundo. Aqui, ó. Ó. Quem tiver que passar, tem que passar pelo canto aqui, hein. É. É, é, é. Pode matar a vaca, não, né? Tem que procriar ela, né? É, procria antes. Procria. Procria. Procria? Aí sair daqui pra descer. Ah, tá aqui. Nossa, eu tô quase morrendo, cara. Fome? Fome? Muita fome. Uhum. Não, é que você não morre de fome aqui. Você vai ficar com cinco corações. É, eu tô com dois corações e meio. É, então. Mais que menos que isso não fica. Ih, a bloca de areia cai, né? Cai. O Mike. Oi. Tá com ferro aí, cara? Não tô com ferro, não, cara. Tô só com o balde. Eu tô com ferro na fornalha. Ah, não, já pegaram. Ah, não é aqui, não, véi. Não é aqui que tem a água, não. Eu deixei aí no baú. Tem ferro lá no baú. É porque eu fiz tocha. Então, quem quiser pegar o... O picareta de... De metal, eu venho aqui pegar... O diamante, cara. Diamante? Só ouvi o negócio explodindo aí, véi. Não é aqui não, cara. A água não é aqui. Você já fez um arador, Alan? Não. Não fiz ainda. Pode fazer aqui, galera. Se tiver, não tem... Pode, pode fazer. Isso aqui não é areia. Não, isso aí é... Ah, não. Isso aí é areia. Ué, não nasce cana aqui? Caraca, não tem madeira. Alguém tem madeira sobrando? Cana só nasce direto do lado da água. É, direto do lado da água. Você tem que colocar a água aqui do lado, diretão. Tem que ser do lado. Não, mas espere. E não precisa ser areia não, tanto faz. Areia ou... Deixa eu ver aqui, onde... Não, acho que é outra fonte da parte. Alguém tem madeira sobrando? Não. Não, alguém matou... Matou esqueleto? Não. Não. É, então, aí ferrou. A gente tem aquele spawner de esqueleto, né? Eu vou descer pra cá. A gente podia ficar matando eles. É uma boa ideia, hein? Uma boa estratégia. Porque a gente pega bastante bom inimigo. Fica crescendo as coisas infinitas. Eu tenho pedra. Você quer fazer um arador de pedra? É, a gente já tem pedra. Ai, esqueleto. Matou. Faz o arador. É, nadou não. Não tem água não. Aqui, ó. Fiz, joguei. Não tem água aqui? Nossa, ó de ferro lá, véi. Peguei aqui. Vou lá pegar esses ferros. Bom, eu vou arando aqui. Arando como? Você fez o arador já? Fiz. Ah. Ah, eu não peguei, cara. Não, não. Não, velho. Perdeu muita coisa? Areia. Aí nasceu a árvore. Uts. Boa. Aí, boa. Ah, eu tenho um stick aqui. Nossa. Nossa. Olha a flecha na minha cabeça, ó. Eu tô vendo. Eu não posso invadir esses bichos não, cara. Tem que fazer uma espada pra mim. Eu não posso mexer com eles não. Cadê a água? Tem fonte infinita, já achou? Não. Não sei. Eu não tô achando a outra fonte de água, véi. Deu certo, hein, véi. Tá me desespero já. Oi? Aqui. Nossa, olha o tamanho dessa árvore. Olha o tamanho dessa. Maravilha. Eu não consigo lembrar onde que era a outra fonte. Nossa, que coisa boa, cara. Vou subir. Nossa, cresceu até pra fora. Cresceu pra fora do... Do formigueira. Eu vou quebrar ela de cima pra baixo. Boa, cara. Essa árvore aqui vai ser... Ótimo. Achei lava, diamante, muito diamante. E nada de água. É esse aqui, né? É. Beleza. Tá, nasceu o sapling aqui. Só falta água, véi. Uma. A árvore passou mesmo. É, eu peguei uma sapling daqui. É, plantei duas sapling aqui. Bom, agora tô com quatro madeiras. Pode refinar todas? Como é que é? Pode, tá sobrando. É, tô com seis tochas. Pode refinar tudo. Vai sobrar madeira aqui. Tá, nem tanto. A única preocupação em deixar a madeira bruta... O que aconteceu? Quase morri, velho. Caí lá de cima. Susto. A única preocupação em deixar a madeira bruta é pra fazer tocha. Mas no caso eu já tenho, então pode refinar. Nossa. Nossa. Sam morreu. Tô com cinco saplings aqui. Nossa. Aqui tem esqueleto. Eu preciso da TP. Quem tá seguro aí? Eu. Eu. Todo mundo aqui em cima. Todo mundo. É, e a gente precisa também de esqueleto pra... Eita. Acabou o negócio de arar ou, Alan? Não. Tá aqui comigo. Dá pra mim, então, hein? Tó. Ah, fez água infinita? Eu não consegui achar outra fonte. Então, não adianta plantar se não tem água. Os trigos vão começar a tudo sair. Ui. Ah, é? Sério, aham. Se eu colocar, tipo, arar, colocar o trigo e não colocar água, o trigo começa a sair tudo. Ah, porque a terra começa a voltar, né? Sim. Então, precisa da... Já começou a sair aqui já mesmo, cara. Entendeu? E agora? Hum, tem que achar água infinita. Hum, não tem o que fazer. Alguém ajuda a procurar onde tá a fonte. Ó, quem precisar aqui tem oito ferros. Já nove ferros tem aqui, hein? Boa. Tá, eu vou deixar as coisas no baú. Beleza. Deixa eu ver aqui o que eu preciso levar. É, na verdade, não preciso levar nada, né? Tenho três ovos. Ah, ele botou um ovo. Nossa, tô com oito saplings. Meu Deus do céu. Nove. Põe no stream aí, velho. Põe aí. Ó, a vaca ali, velho. Não, tô pegando aqui. A vaca subiu, velho. É, a gente tem que fazer um lugar pra horta e um lugar pra fazenda, né? Então, pra horta eu deixo aqui, pra fazenda pode fazer no fim do mapa ali, ó. Mas, peraí, tem água aqui, tem água aqui, ó. Se vocês colocaram aqui. Aí, foi. Ih, cara, vamos perder tudinho esse trigo aí, velho. Tira tudo, pode quebrar com a mão que volta a semente. Aham. Ah, beleza. Caraca, velho, tem... Ih, eu vou morrer. Não, não. Que susto. Nossa, adivinha quantos saplings eu tenho. Um milhão de aranha olhando pra mim, cara. Eu tô com 15 saplings. Caramba. Cadê a TP? Eu tô quebrando aqui, ó. Nossa, eu dei TP pau, correndo, velho. Morri. Morreu? Nossa, querido. Cadê a saplings, cadê a saplings? Guardei todos meus itens aqui, velho. Aí. Procura o que você acha. Peguei, peguei. Deixa o balde aí, que eu vou procurar a água. Sim. Depois volta pra pegar, cara. Nossa, eu tava com dois corações de vida, cara. Eu caí. Saco. Sam? Oi. Tudo bem, hein? Eu tô morrendo aqui. Cansei de morrer, cara. Tá bem inquieto. Pisar em você? Morrendo, morrendo, cara. Pisar em você? Vai fora, esqueleto. Morrendo. Morri. Ainda bem que eu tinha guardado os itens. Nossa, cara. O Santa Shield e flecha lá no pé. Toma aí, mano. Nossa, tô com muita saplings aqui. Já tô com duas aqui. Essa água não explodiu não, Mike? Você tá aí já? Oi? Será que não explodiu não? Putz, aí ferrou, hein? É. Ô, Phelps. Oi. Você não tem como fazer mais tochas? Então, tacou... Tacou ela. Porque eu morri. Dropa aí, Alan. As... Vou dropar. As tochas. Ei, você dropou tudo aí com você. Comigo? É, tô com você ainda. Boa. Agora sim. Aonde, Excelência? Lá no final? É, vou explorando pelo mapa. Tá muito escuro, cara. Sim. Ui. Eu achei que você tava aqui em cima, velho. Desculpa, Mike. Não sabia que eu tava aí. Beleza, eu só vou pegar minha espada aqui. Ó, tem um osso aqui, se precisar. Beleza. Nossa. Flash, stick e madeira. A árvore é a última coisa que a gente precisa agora. Porque a gente tem muita. Não a árvore, mas a muda. Precisa da água urgente, cara. Sim. Tiraram. Tiraram o meu chão. Ah, tá sumindo o chão. Cuidado. Quando não tem troco por perto, as folhas começam a sumir. Será que eu vou morrer se eu cair daqui? Nossa, de cão. Quantos corações você tá? Dois e meio. Nossa, você vai morrer, cara. Pula. Pula. Como se pula? Pula. Pula aqui, ó. Presta aqui, ó. Ah. Nossa, pega aí, velho. Eu pego. Opa. Você vê que a gente tá... Tem um monte de maçã aqui embaixo. Agora sim. Não, é, que você morreu e dropou embaixo. Eu acho. Tô na hora da vingança, cara. Ah, morrinho. Eita. Isso é isso. A vingança... A vingança. A vingança do pequeno sangue. Achei a água. Alguém pega o baú e dá pra mim. Ou, vem aqui pegar a água. Tá, eu vou pegar o balde e vou dar o TP em você e já volto. Ainda sobrou madeira lá em cima. TP, Mike. Tô aqui, Mike. Nossa, agora eu tenho que plantar essas 17, você é primeiro. Sim, sim. Agora, TP, Sam. Não, não, não. TP não. Tô aqui. TP no Alan. TP Alan. Pode ser Alan? Pode, pode. Tá, a água tá aqui agora. Eu passei com ela. Vem cá. Coloca na diagonal. Oh. Coloca aqui onde tá essa flor amarela. Vem ali. Pode jogar aqui só? É, coloca aqui, ó. Pronto. Isso. É sempre na diagonal de onde tá a outra água. Aí você faz infinito. Pode... Completar. Legal. Agora dá pra fazer a fazendinha de boas. Sim. Sim, sim, sim. Você tá com as sementes aí do trigo? Tá no baú, cara. Oh, posso matar essa vaca aqui? Tem uma galinha chata aqui no meio, cara. Deixa ela aí. É, vamos deixar ela aí. Pera que tem uma galinha louca aqui, hein. Tem, cara. Eu acabei de quebrar um ovo e já saiu um filhotinho aqui. Como é que vai passar a água para quieta, velho? Ah, daí, ó. Você tem que colocar, tipo... Coloca aí no meio. Coloca mais... Pega mais uma. Coloca aqui na minha frente. Vem aqui, ó. Boa. Pega a outra. Coloca aqui na minha frente. Agora vai parar tudo de vez. Tá. Agora, ó. Agora aqui já tá infinito. Você pode pegar daqui já. Aqui? Tá vendo as águas paradas aqui, ó? Essa do meio aqui, da minha frente? Pronto. Agora só a gente sempre enchendo, com a própria água daqui. Aí. Só falta um pouquinho aqui. Nossa. Ih. Meu Deus do céu, cara. Cara. Tô cansado de morrer, velho. Faz uma espada aqui, mano. Aí, ó. Você coloca isso aqui, ó, Fabio. Guardar essas madeiras aqui. Beleza. Terro já. Pegar essa pigareta de madeira aqui. Nossa, Sun. Deixa eu colocar a tocha. Estão pisando no Sun, ó, velho. Ô, deixa um espaço. Tem que ir quieto, ó. Formiguinho aí. Deixar um espaço aqui pra cana também. Eu sou vegeta, cara. Tem que matar eles ainda. Vingando. Não tem como deixar passar isso. Ó, Sun. Sun. Terro aqui. Fica aí, fica parado. Fica parado. Tó. Pera aí. Coloca a tocha aí embaixo. Ô, Phelps. Oi. Tem algum problema colocar aqui onde não tem água? Pera aí. Pera que eu tô tentando subir. Aí. Tô subindo. O quê? O trigo? É, o trigo aqui onde eu tô. Não, não. A água tem um raio de cinco blocos, acho. Ah, tá, beleza. Então dá pra colocar de boa. Falta mais semente só agora, cara. Ah, agora. Olha o tanto de semente que a gente plantou, cara. É. E mais a cana que vai crescer ali. Morreu afogado? Morreu afogado. Cara. Vou matar essa galinha chata aqui, velho. Ó, deixa ela aí. Nossa. Beleza, vamos ver aqui. Bom, agora a fome eu acho que vai ser o de menos, né, cara? Eu acho. Vamos ver se eu pego mais semente aqui. Pera aí. É, eu vou pegar aqui na parte das vacas. Aqui tem bastante... Ah, você tá aí? Beleza. Bom. Fazer mais uma escada aqui. Eu tô com um balde na mão, cara. Tá perigo que morreu. Aí, só falar. Morri, morri, morri. Ah, morri. Nossa, o que que tinha aí, velho? Balde. Tô com um balde... Tava com um balde na mão. Tinha um balde. Aqui, ó. Achei. Nossa, aquele spider. Tem muito. Sabia que tinha. As albinas ainda, velho. As albinas. Aí. Aí. Pegou o balde. Eu peguei. Cara, onde que tá esse spawn, né? Então, tem que ver da onde tá vindo isso aí, cara. Ah, é aqui. Não é aqui. É daqui não é. Não, não é. Eita. Não é danão. De boa. Ah, ali, ó. Atrás de você. Tem uma atrás de você. Tá, mas onde tá o spawn? É isso que eu tô procurando. Verdade. Nossa, tá muito alto, cara. O que que a gente faz com o disco? Nossa, é item especial. Nada demais. Olha aí. Aqui. Fala. Beleza. Oi. Pegar a tocha é bem útil. Acho que é aqui. Ah, é aqui mesmo. Pegar o quê? Tocha. Ui. Peraí. Você tem tocha ou não tem? Nossa, eu tô sem tocha, cara. Nossa. Morreu. Volta, volta. Tá. Quer que eu tampe aqui, essa parada? Tampa, tampa. E... Que eu vou pegar tocha e já vou aí. Sai daí se eu leio em cima. Vai, que metal aqui. Tampa, mano. Ui. Eu não consegui tampar e ela entrou na frente, velho. Ai, cadê minha espada? Mata, 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 mata. Ah. Aê, 36 tochas, cara. Agora já é. Agora já era, agora já era. Tô indo aí. Beleza. Aê. Ô, o que que era item seu aqui pra eu te devolver? Peraí, velho. Não, tanto faz, cara. Só quebra aí. Tá aqui o balde aqui. Ó, essas coisas aí não eram minhas. Um olho de aranha. Tanto faz mesmo. Ué, peguei uma espada aqui, não era minha. Opa, tem uma aranha ali quase saindo, hein. Ai. Nossa, ela bugou aqui. Quebra, quebra, quebra. Ué, bugou. Quebra, quebra o... Não, ela bugou, ela tá ali em cima. Quebra o bloco aqui na minha frente. Quebra esse daí também. Que aí ela vai desbugar e vai cair. Cuidado. Caiu. Nossa, tem duas. Ai. Nossa, tem muita, cara. Que isso. Cuidado, cuidado, cuidado. Eita, se descer tudo isso daí, tamo lascado, hein. Eu vou morrer, velho. Vou sair daqui. Desceu, 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 desceu. Cara, o bom, o bom é a teia, cara. Tá dando pra fazer... Já fiz duas lãs, já. Ai, aqui. Nossa. Tá bugado ainda. Aqui. Morreu. Aí, beleza. Colocar... Aqui. Achei o spawner. Colocou? Nossa, tem muita aranha, cara. Nossa. Eu achei as coisas do Sun aqui. Eu tô sem. Matei, pode ir. Valeu, Mike. Ó, tem um redstone. Ó, aqui tem um respawn. Cuidado. Nossa, nossa, nossa. Mata, mata, mata. Tem um toche. Que coisa tu achou, cara? Pera, quero saber. Nossa. Que o... Music disc... Ah, tá. Então é isso aí. Peguei, peguei as toches. Quebra a terra. Coloca aí. Cadê a toche? Cadê a toche? Ui. Coloca antes que spawner. Boa, coloca em volta. Beleza. Não vai ter mais essas aranhas. Ó, dá pra fazer uma cama já com ela que eu peguei. Beleza, cara. Boa. Acho que o Alan também pegou mais lã, né? É, eu tenho oito tes, né? Ah, a gente pode vir caçar as aranhas aí, né? Sim, por isso que eu acho bom deixar os spawners. Aham. Alguém tá lá em cima de casa? Opa, olha. Tá crescendo a parada. Eu tô aqui. Tô aqui. Beleza. O Alan fala que tá aqui, ele dá tempo em mim. É, beleza. Quer que faça cama, então? Vamos fazer uma cama aqui, então. Bom, vou guardar aqui tudo de suprimento. Ai. Sai. Uou, quase morri. Tem outra, Sam. Olha pra cima. Caramba, tem vinte e duas lãs aqui, ó. Vinte e duas coisas. Dá pra fazer lã pra caramba, velho. Faz aí. Hum, tem uma coisa também. Essa... Ah, aqui ó. Ficou pronto um trigo já. Deixa eu quebrar. Ah, eu tenho oito. Oito lãs, cara. Dá pra fazer três camas. Não. Falta uma ainda, né? Tem uma coisa também que... O quê? São quatro lãs... Teias pra fazer. O Alan. Oi. O Mark, o Mark. Oi. Conheceu o negócio do... São Cucu? Não. Olha pra mim. Ah. Nossa senhora. Gostou? Boa, hein? Olha aí. Vai pra baixo, vai pra baixo. Vai pra baixo. Nossa. Formiga Sayajin. É Sayajin, cara. Opa. Tô descendo. Nossa, galera. Agora que eu fui vendo, estamos com trinta e oito minutos de vídeo já. Nossa. Caramba. Ele se rendeu, hein? É rende. Mas é pra compensar o de ontem, que ontem a gente não fez quase nada, né, galera? Então é isso aí. Vamos ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixa aí o seu like favorito. Amanhã a gente volta aqui com as formigas aqui pra gente tentar fazer todos os ativos aqui dessa série, desse objetivo, né? Então eu já fiz duas camas. Já falta mais uma. Aí a galera já pode dormir de noite, beleza? Então tá aí a nossa evolução no formigueiro. Falou um tchau aí, Alan. É isso aí, galera. Valeu, falou e até a próxima, formiguinhas. Falou um tchau aí, Mike. Falou, pessoal. Até mais. Falou um tchau aí, Sam. Olha, pra trás. Morri. Tchau. Então é isso aí, galera. Valeu. Falou um tchau, Felps. Desculpa. Falou. Tchau, tchau. Então é isso aí, galera. Valeu e fui. Tchau. 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 Tchau.